Música Integrantes da Comissão de Educação se reuniram para avaliar projetos em tramitação na Câmara. Entre os assuntos discutidos pela comissão está a criação e a delimitação do Alto de Santa Isabel como bairro do Recife. O projeto recebeu parecer favorável, assim como a matéria que institui o Dezembro Verde, voltado para a defesa dos animais. A presidente Ana Lúcia e a vereadora Aimê Carvalho deram ainda parecer favorável ao projeto de decreto legislativo que entrega o título de cidadão do Recife ao jornalista Ciro Bezerra. No encontro, também foi destacada a importância da Frente Parlamentar em defesa da Educação Pública Municipal de Qualidade, uma iniciativa da vereadora Ana Lúcia. A Frente Parlamentar será lançada nesta quinta-feira, dia 22 de março, no plenarinho da casa, às 9h30 da manhã. A ideia dessa frente surgiu no último ano, no nosso primeiro ano de mandato, audiências públicas, ouvidas de pessoas no nosso gabinete, demandas que chegaram através de requerimentos e visitas em escolas. Com essas visitas, a gente sentiu a necessidade mesmo de estabelecer um trabalho mais, como é que a gente pode dizer, mais focado, trazendo outras representações. Então, quinta-feira, agora às 9h30, no plenarinho da casa, a gente vai fazer o lançamento dessa frente para que outras pessoas, outros órgãos se juntem a nós. Nós convidamos os sindicatos, as associações, o Ministério Público, a Secretaria da Educação, todos os profissionais envolvidos com a educação, toda a comunidade escolar, os estudantes, para que a gente possa fazer um debate e começar a traçar ações, ações imediatas, para que a gente possa vencer todos esses desafios no qual se encontra hoje a Rede Municipal de Ensino da cidade do Recife.